Fala família, como vocês estão mano, olha só cara, meu deus do céu, olha, é, mano, cadê minha barba? Hum, sim família, sou eu ainda, o Eric Quirino tá, porém mano, eu fiquei sem barba É uma longa história cara, uma longa história, se vocês quiserem eu conto pra vocês lá no Instagram, tá? Hoje mano, é o seguinte, Zubinha atualizou família, sim mano, tivemos uma atualização, foi por 4.25.2 Porém mano, isso aqui não é um vídeo pra falar sobre atualização, não é não, tá? Eu tô com saudade da minha Jade, tá? Minha Jade tá aqui no bronze, mas tô com saudade de jogar com ela Por isso aí mano, chamei algumas pessoas aqui né, digamos aqui que são os membros do canal É, pode ser que vocês lembram do canal aqui, pra poder mano, tá fazendo squad monstro de Jade, tá mano? Temos aqui o Magalhães, temos aqui mano a Nath, temos aqui o Felipe, temos o Marcos Mano, será que a gente vai conseguir fazer uma vitória com essa Jade? Vocês podem ver que a Jade não estão tipo, é, com poucos troféus A Jade estão com todos mais de 1.200 troféus, com exceção aqui do Felipe, que o Felipe tá com 1.100 Temos uma Jade prateada aqui mano, uma Jade prateada Porém mano, a gente tem uma Jade nível 20 né cara, então isso vai ajudar Temos duas Jade nível 20, temos aqui essa Jade zona aqui nível 18 Temos o Marcos com a Jade nível 19 e eu tô com a Jade nível... Tô com a Jade nível 18, tá? Então sem enrolação, lembrando, se você quiser jogar comigo, entra no meu grupo do WhatsApp Pra você poder estar jogando comigo, não esquece de me seguir lá no Instagram Quem não me segue no Instagram é maluco mano, é maluco mesmo E sem enrolação, vamo que vamo mano, vamo que vamo Ah, e eu tô aqui mano, na cal com o Magalhães e com o Marcos, tá mano Eu quero que esse povo me carregue família Por isso que eu já tô aqui na cal com eles Meu Deus do céu, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Que já deu ruim aqui mano Eita que eu já, olha só Meu Deus do céu, como que eu posso ter morrido tão rápido assim O Japa tá parado mano, meu Deus do céu Me salva Magalhães Já caíram tudo já? Já armam? Rapaz Me salva, ufa, meu Deus do céu Eu preciso sair daqui mano, tô sem kit, tô sem kit Tô sem arma, tô sem nada mano, meu Deus Agora sim, pitzão Agora eu preciso vingar minha morte Eu preciso vingar minha morte, vem cá guardinha, vem cá guardinha Pessoal aqui dentro já todo morreu, Eric Beleza, beleza Tô indo aí, tô indo aí Eita Boa Eu tô sem músculo, então eu tô evitando matar os primeiros aqui pra vocês Aham, é, eu já comecei me dando mal morrendo logo no começo né, mas faz parte Faz parte Acontece, acontece, caiu junto do Massuza é difícil E aí bora pegar matão ou vamos savana? A savana tá vindo fogo Aham, vamos passar vindo, pega os caras fugindo de lá Tô vindo Bora lá Bora lá Cadê? Não tem ninguém aí, já deu fogo aí já Pessoal, não esquece de... não tem ninguém aqui mano Não esquece de comentar qual... opa, aqui, aqui Caraca, tão rápido assim Não esquece de comentar mano, qual o seu personagem favorito, tá mano Eu quero saber o personagem favorito de vocês Ah, Jade aí, pra quem não sabe ainda, é o meu personagem favorito Com isso que eu tô aqui jogando com ela Tem um tempo que eu não faço um vídeo com ela mano Eita, meu Deus do céu E eu tô fazendo... esse aqui tá... fechou mano Ah, foi tu que me matou, não foi? Boa Vingança A vingança nunca é plena, matar o meu veneno Cadê? É envenena É envenena, isso aí, o Max me corrigindo Boa família, vitória né cara Foi rápido isso aqui ó Temos aí, Jim Gris Com seis kills mano O Japa ficou com uma Magalhães duas Eu com duas E o Max com uma Como sempre aí né família Mesmo jogando mal aí no começo Deu ruim aí pras partidas Mas mesmo assim eu sempre carrego o Marcos Tá, vocês podem estar vendo aí que o Marcos Tá sempre debaixo do meu guarda-chuvinha Né? Eu vou trocar minha skin aqui pessoal Você pode ver que cada um tá com uma skin diferente Eu vou trocar minha skin aqui Colocar uma skin que tipo eu não jogo muito com ela Certo, ó Aqui nós temos aqui a Jade Steampuk Que tá com Magalhães Temos aqui a Jade do Ártico né Que tá com a Nath Temos o Japa que tá com a Jade aqui Creópata O Max tá com a Jade de Jade Eu tava com a Geisha aqui Porém mano, agora eu vou usar a minha skin favorita da Jade aqui Que é a Jade Bizarra É uma skin simples tá Porém eu gosto muito dessa skin certo Eu gosto também da Steampuk Eu achei aí que ela ficou legal A Ramadã tá mais ou menos na minha opinião Certo Tem a Tigre d'Água aqui Que é uma skin bonita também né Mas eu vim com a Jade de Jade Que é minha skin favorita né Então vamos jogar aqui outra partida E vamos ver se vai dar sucesso aí nas duas partidas Se eu vou carregar o Marcos nas duas partidas mano O que que você acha Marcos? Vai ser carregado nas duas partidas? Não Eita O Marcos tá falando que ele vai ser carregado não Eu tenho minha dúvida aí hein Você papou o Guardinha lá na água E tá falando essas conversas que me carregou Não Como que eu papei o Guardinha na água Sendo que só tinha eu e o guarda? Não Pode botar o vídeo Vota o vídeo Você matou o Guardinha lá na água E tá falando aí rapaz Eu matei um Guardinha e um play Você só matou um rapaz Não Não O Marcos sempre dá nessa pessoal Ele é carregado Pelo menos eu não caí no chão Ele é carregado E fica aí Inventando essa desculpinha Fá rapada aí Pelo menos eu não caí Pelo menos eu não caí Pessoal Eu vou lá pro museu lá Pra pegar os guarda-lasso Eu só vou dar um hit no guarda Só pra eu poder carregar o foguete E o vídeo tinha acabado ali Vou lá pegar aqui a lança Calma Max Não fique chateado não O importante é a vitória Aí pronto Matou o guarda pra você ficar feliz Eu não tava infeliz Não Tava aí chorando Eu não Tô tipo Chorando é você Pessoal Comenta aí Marcos não chore Coitado dele Vai ficar chorando aí No vídeo todo Não tem como Tá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer Que é a vitória Vamos bora comigo Ele já pegou Ele já pegou o lendário O lendário tava aqui fora Ele deve ter ido pro outro squad Né mano O squad deve ter pegou ele Hoje O Felipe tá com café Mano Nada a ver Café Eita Squad 20 aí Cuidado Cuidado Nossa Já cheguei Comecei tomando Ih caraca Qual que foi Ah tá mano Nossa Tá apertando o botão errado Pra me curar Cuidado aí que é squad full 20 Mano Vamos tentar levar eles lá pra savana Que que vocês acham Que que vocês acham Vamos lá Acho que lá na savana A gente tem Melhor que a coisa pra nós Tem mato a gente não joga É entendeu E aí O pessoal tá indo pra cima Eu avancei sozinho Eu avancei sozinho Voltei sozinho Quer dizer É então O pessoal tá indo Tá indo pra cima Aqui mano Eu preciso Boa boa Nossa senhora Eu vou ficar zerado Calma relaxe O importante é fazer a vitória Tá na rosquinha Mano Eu ainda tô Aí se isso não foi papá Aqui o Marcos Isso é papá aqui do Marcos Mas o Marcos é papadão mesmo É normal É normal É normal Foi na maldade mesmo Não Isso é papá aqui Boa família Duas vitórias aí Daquele jeito O Marcos Ele não queria ficar zerado Aí ó E papou o kill Do Papou o kill Papou o kill Do Margarine Na cara dura Mano Então temos aí ó O Marcos Papadão de kill Com 3 kill Mano Se ele não papasse a kill Ele ia ser carregado de novo Eu fiquei com 3 kill Empatado com ele Pra provar que ele não me carregou Magalhães aí ficou zerado Foi carregado aí Nível 20 Carregado O Jarrapa aí Ficou com uma kill E a Nath aí Ficou com uma kill Topzera Jogar de Jade É muito bom A gente acabou Encontrando Um squad nível 20 Eu não queria ter ido Pra cima deles Que nem doido Mas acabamos indo E deu bom A gente conseguiu ganhar Aí Certo Mano Foi legal fazer Esse squad de Jade Tá Gostei Comenta aí Qual o próximo squad Você quer que eu faça Que quem sabe Eu posso estar trazendo Pra vocês Quando eu tiver tempo Porque tá difícil Pra gravar Pra esse canal E agora Até nessa Valeu Falou E foi Tchau 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 Obrigado.